Não é que eu goste de escutar a conversa dos outros, mas, sei lá, eles se sentem confortáveis em falar as maiores bizarris perto de mim, mesmo eu estando do lado deles assim. Eu fui em um supermercado com meu pai quando eu era moleque e encontrei uma mulher falando com outro caixa desse jeito. Pois é, meu filho, eu tava lá na festa e ele começou a olhar pra mim e eu digo, meu Deus, esse homem vai querer me pegar aqui mesmo. Eita porra, deixa essa vergonha. Aí eu pensei assim, não, que eu sou moça de família e vai que alguém aqui na festa conhece a esposa dele, né? Como é? O cabo é cabo, misericórdia. Eu fiquei lá, ia pra um lado e ele ia também, ia pro outro e ele ia também. E aí, quando eu tava saindo, ele disse assim, você quer que eu te leve de carro? Aí eu falei, vamos, mas menina, foi no carro dele mesmo. Eita, funaré do cão. Nós paramos lá perto de casa, eu disse, eu vou descer aqui. Ele disse, não, eu vou te deixar em casa. Eu falei, não, pode descer aqui, eu vou pegar um Uber, não sei o quê. Aí, fui pra casa toda feliz, já me mandou mensagem hoje. Você tá escutando isso aí, pai? Eita, funaré. Nesse momento, chegou um outro funcionário da loja e falou com a mulher. Ei, xareca! Tudo bom, mulher? Tu vai pra festa hoje? Vou nada, mulher. Só se o rapaz ligar pra mim e for me buscar lá em casa. Deu um perdido na mulher dele. Xareca, tu não vale nada.